Ó, vamos falar desse caso aqui. Esse caso aqui tá me deixando de empurrar atrás da orelha. Ó, depois de ser detido com um carro roubado, que era usado pra fazer entrega pelos correios, o motorista de 63 anos conversou com a gente e deu a versão dele sobre esse caso. Balança. Trabalhando a vida toda com o motorista, esse homem de 63 anos, que não quis se identificar, pensou que estava começando em mais um emprego como tantos outros. Ele recebeu o pedido de um antigo patrão para que buscasse dois carros em Minas Gerais. Desde então, um deles vinha sendo utilizado por ele mesmo, para fazer entregas pelos correios. Já trabalhei com ele há muito tempo. E como ele pegou outro serviço aqui, ele conseguiu dois carros de lá. Aí foi eu e meu filho lá buscar um carro, viemos pra cá. Um não pôde rodar, o outro tava liberado pra rodar. Fez listoria nos correios. E eu continuei rodando. Trabalhei lá dez, dia três a dia três. Dez dias. Rodei. Duas semanas lá. Só que no último sábado, depois como eu já tinha sido inclusive liberado do trabalho, tava voltando pra casa, o cerco eletrônico aqui de Vitória flagrou esse carro. Aqui perto da descida da segunda ponte, do ladinho da rodoviária de Vitória. Os agentes da guarda já sabiam que tinha um carro circulando com as mesmas características e a mesma placa lá no Rio de Janeiro. Então foram atrás dele pra tentar entender essa história. É que, por incrível que pareça, o carro que estava plotado com adesivos dos correios e que tinha até passado pela vistoria da empresa, estava com restrição de furto e roubo. Um outro carro, com a mesma restrição, foi encontrado na casa do filho do idoso. Segundo o motorista, foi ele mesmo quem alertou os agentes da guarda. Saí do DPJ da Ilha Santa Maria. Fui lá pra Cariacica, onde tava o outro carro, que eu não quis problema com polícia nem nada. Mandei buscar. A guarda municipal falou que achou o carro. Lá foi denúncia anônima. Não foi nada denúncia anônima. Quem mandou ir lá buscar foi eu que mandei. Lá buscar, busco outro carro lá. Já que um tá com problema, o outro também deve tá. Evitar problema. A polícia civil informou que, na delegacia, o idoso assinou um termo circunstanciado por receptação e que se comprometeu a comparecer em juízo. Ele espera agora que a investigação termine logo. A consciência tá limpa. Tá limpa. Deu no primeiro dia. Quando eu não devo, eu tenho minha consciência limpa que eu não devo nada. Tô tranquilo. Graças a Deus. O filho dele, de 39 anos, foi ouvido e liberado pelo delegado. Por meio de nota, o Correios informou que os veículos não estão mais sendo utilizados pela estatal e que fazem parte da frota de uma empresa contratada, que, por sua vez, fazia alocação de carros de terceiros. A empresa em questão ficou encarregada de descaracterizar os carros. E aí Tchau.